A Paz em Seu Coração Tenha paz em seu coração e a divida com quantos puder. Com certeza a tua será adubo no coração deles. Tenha paz em seu coração. Aqui diz algo como dividir essa paz, mas é assim mesmo. Tenha paz em seu coração, intensa, verdadeira, sincera. E divida essa paz, quando necessário for, com todos que ao redor estiverem. Essa paz que irá dividir será a semente. As pessoas próximas vão ver que você está com uma paz interior. Vão se comungar com essa sensação que você estará passando. Então, isto se tornará uma semente. Uma semente no coração deles. Então, tu és um adubo. Tu és um incentivador da paz coletiva. Um incentivador da paz coletiva. E poderá ajudá-los. Aliás, acaba se tornando uma egrégora. Todos ajudando a todos. E quando muitos se juntam, o poder é muito maior. O crescimento de todos é imensamente maior. Tenha paz em seu coração. Divida a sua paz. Sua mais sincera paz. Todos se beneficiarão. E você principalmente. Sim, principalmente porque o que estará dando virá. Virá até em dobro. É a maneira mais saudável de viver neste mundo. Repartindo o que temos de bom. O que temos de melhor. Que é paz, amor, sinceridade e gratidão. Tudo que repetirmos, tudo que repartirmos de bom, virá ainda mais. Seremos mais gratificados por tudo isso. Aprenda a dividir o que tens de bom. E terás muito mais. A aproveitar depois. Se você gostou deste vídeo, curta. Compartilhe com os amigos. Inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí de baixo. Aproveite que já está aqui e assista mais alguns vídeos. Algumas sugestões estão aí.